Perguntam-nos quais destas retas são paralelas. Retas paralelas são aquelas que têm o mesmo declive. São diferentes e nunca se interceptam. Então, temos de procurar retas com o mesmo declive. Temos sorte, porque todas estas retas nos são apresentadas na forma y igual a mx mais b, ou na forma de equação reduzida de uma reta. Então, podemos olhar para estas retas e determinar os declives. No caso da reta A, o declive é igual a m é igual a 2. Vemo-lo aqui. Na reta B, o declive é igual a 3. Portanto, estas duas não são paralelas. Daqui a pouco, vou representá-las no gráfico e já vão ver. Por fim, o declive da reta C, vou representá-lo a roxo, é 2. m é igual a 2. Não sei se o roxo é demasiado escuro. As retas C e A têm o mesmo declive, embora sejam retas diferentes com ordenadas na origem diferentes. Portanto, são paralelas. Para vermos isso, vamos representar graficamente todas estas retas. A reta A tem a ordenada na origem menos 6. Portanto, marcamos o ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o declive é 2. Portanto, se movermos uma unidade no sentido positivo no eixo dos x's, teremos de subir duas unidades no eixo dos y's. Uma no eixo dos x's, duas para cima no eixo dos y's. Se avançarmos duas unidades no eixo dos x's, subiremos quatro unidades no eixo dos y's. Subimos quatro unidades no eixo dos y's. E podemos continuar. Duas para a frente, quatro para cima. Como podem ver, os pontos estão todos sobre a mesma reta. Então, a reta A ficará mais ou menos assim. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para desenhar uma reta tão direita quanto possível. A reta A... Consigo fazer melhor do que isto. A reta A vai ficar... Não está muito melhor que a anterior. Esta é a reta A. Agora, vamos representar a reta B. No caso da reta B, a ordenada na origem é menos 6. 0 menos 6, portanto, tem a mesma ordenada na origem, mas o declive é 3. Se avançarmos uma unidade no eixo dos x's, teremos de avançar 3 no eixo dos y's. Se avançarmos duas unidades no eixo dos x's, teremos de avançar 6 unidades no eixo dos y's. 2, 4, 6. Então, esta reta será mais ou menos assim. Vai ficar assim. Vou tentar ligar os pontos. Tem um declive mais íngreme. E, se percebe-se, quando x aumenta, esta reta azul aumenta ainda mais no sentido do eixo dos y's. Esta é a reta B. E, reparem, elas interceptam-se. Não são paralelas. Por fim, vejamos a reta C. A ordenada na origem é 5. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O ponto 0, 5 é a ordenada na origem. E o declive é 2. Portanto, se avançarmos uma unidade no eixo dos x's, subiremos 2 no eixo dos y's. Se recuarmos uma unidade no eixo dos x's, teremos de descer 2 no eixo dos y's. Se aumentarmos... Bom, teremos este ponto e estes todos. Depois, se quisermos representar graficamente a reta... Vou fazer mais uma vez. Se recuarmos duas unidades, teremos de descer 4. Menos 4 sobre menos 2. Continua a ser um declive de 2. 1, 2, 3, 4. Ainda posso fazer mais uma vez. O ponto será aqui. Agora, vou traçar a reta, que ficará assim. Ficará assim. E reparem que as retas C e A nunca se interceptam. Têm exatamente o mesmo declive. As ordenadas na origem são diferentes, mas o declive é o mesmo. Ou seja, têm a mesma inclinação. Por isso, nunca se interceptam. Assim, as retas A e C são paralelas. Sem vlogsos. Abertura